E olha Carol Selic, look na Carol, conferindo a temporada. Patrícia Mota, Valentino. Olha, toda perfuradinha. É, Patrícia Mota é incrível no couro dela, veste super bem e vim homenagear esse desfile vestido de Patrícia Mota. Ah, o bacana é que você em seguida vem a Fashion Week, você gosta de moda? Gosto, não participei muito esses últimos anos, mas quero estar prestigiando cada vez mais a moda brasileira. Estou com muito orgulho da organização, do gosto, do cuidado, da qualidade das coisas. Estou muito feliz. Parabéns para o Brasil. Obrigada, Patrícia.